Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar meu irmão E beijar minha menina na rua É que se fez o meu lábio, o meu braço E a minha voz Você me pergunta Ela é minha paixão Digo que estou encantado com uma nova invenção Vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação E eu sinto tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Esta lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, 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 tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências, as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Eu estou por fora Ou então Que eu estou enganando Mas é você Que ama o passado e que não vê É você Que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem E hoje eu sei Eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Está em casa Guardado por Deus Contando seus metais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, 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 tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei Jovem que desce do norte pra cidade grande Os pés cansados e feridos de andar légua tirana E lágrimas nos olhos de ver o pessoa e de ver o verde da cama Em cada esquina que eu passava, um guarda me parava Pedia os meus documentos e depois sorria Examinando três por quatro da fotografia Estranhando o nome do lugar de onde eu vinha Pois o que pesa no norte pela lei da gravidade Isso o Newton já sabia Cai no sul, grande cidade São Paulo violento Corre o rio que me engana Copacabana, zona norte, os cabarés Tá lá onde eu morei Mesmo vivendo assim Não me esqueci de amar Que o homem é pra mulher e o coração pra gente dar Mas a mulher, a mulher que eu amei Não pôde me seguir Esses casos de família e de dinheiro Eu nunca entendi bem Veloso, o sol não é tão bonito Pra quem vem do norte e vai viver na rua A noite fria me ensinou A amar mais o meu dia E pela dor eu descobri O poder da alegria E a certeza de que tenho Coisas novas Coisas novas pra dizer A minha história é talvez É talvez igual a tua Só que que desceu do norte e que no sul Viveu na rua e que ficou desnorteado Como é comum o seu tempo e que ficou desapontado Como é comum o seu tempo e que ficou apaixonado E violento como, como você A minha história é talvez É talvez igual a tua Jovem que desceu do norte e que no sul Viveu na rua e que ficou desnorteado Como é comum o seu tempo e que ficou desapontado Como é comum o seu tempo e que ficou apaixonado E violento como, como você Eu sou 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 como você Meu bem Guarde uma frase pra mim Dentro da sua canção E esconda um beijo pra mim Sob as dobras do blusão Eu quero um gole de cerveja No seu copo No seu cole e nesse bar Meu bem O meu lugar É onde você quer que ele seja Não quero que a cabeça pense Eu quero que a alma deseja Arco-íris Anjo rebelde Eu quero corpo Tenho pressa de viver Mas quando você Me abraça e me beija Bem devagar É para eu ter tempo Tempo de me apaixonar Tempo para ouvir o rádio no carro Tempo para turma do outro bairro Ele saber que eu te amo Meu bem O mundo inteiro está naquela estrada ali em frente Tome um refrigerante Coma um cachorro quente Sim, já é outra viagem E o meu coração selvagem Tem essa pressa de viver Meu bem Mas quando a vida nos violentar Pediremos ao bom Deus que nos ajude Falaremos para a vida A vida pesa devagar Meu coração Cuidado é frágil Meu coração É como um vidro Como um beijo de novela Meu bem Talvez você possa compreender A minha solidão O meu sonho A minha fúria E esta pressa de viver E este jeito de deixar Sempre de lado a certeza E arriscar tudo de novo Com paixão Andar caminho errado Pela simples alegria de ser Meu bem Vem viver comigo Vem correr perigo Vem morrer comigo Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Talvez eu morra jovem Alguma curva do caminho Algum punhal de amor traído Completará o meu destino Oh Oh Meu bem Vem viver comigo Vem correr seu Vem morrer comigo Oh Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Ne, ne, ne... Meu bem, meu bem Gostes cantores de sombra, o meu bem Gostes cantores de sombra, o meu bem Gostes cantores de sombra. Baby, 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 meu baby Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em setenta e seis Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho vinte e cinco anos De sonho e de sangue E de América do Sul Por força deste destino Um tango argentino Me vai ver melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em setenta e seis E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Tenho vinte e cinco anos De sonho e de sangue E de América do Sul E de América do Sul Por força deste destino Um tango argentino Um tango argentino Me vai ver melhor que um blues Sei que assim falando Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em setenta e seis E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas trago de cabeça Uma canção do rádio Em que um antigo compositor Baiano me dizia Tudo é divino Tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça Uma canção do rádio Em que um antigo compositor Baiano me dizia Tudo é divino Tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos Conversado com pessoas Caminhado o meu caminho Papo, som dentro da noite E não tenho a música Que ainda há tradição Tudo muda E com toda razão Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer Que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer Que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me peça que eu lhe faça Uma canção como se deve Correta, branca, suave Muito limpa, muito leve São as palavras, são navalhas E eu não posso cantar E eu não posso cantar Como convém Sem querer Eu queria ninguém Mas não se preocupe Meu amigo Os valores que eu lhe digo Está somente Na canção A vida realmente é diferente Quer dizer Ao vivo é muito pior E eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Por favor, não saque a água No salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo À tarde Às três Que à noite Eu tenho compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo À tarde Às três Que à noite Eu tenho compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada, nada é maravilhoso Nada, nada é secreto Nada, nada é misterioso No mercado é ser Nada, nada é ver Nada, nada é趣 Não tem um acoláculo Nada, 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 nada é engraçado Nada, nada é ver Nada, nada éminster A CIDADE NO BRASIL Eu me lembro muito bem Do dia que eu cheguei Jovem que desce do norte Pra cidade grande Os pés cansados e feridos De andar légua tirana E lágrimas nos olhos De ver o Pessoa E de ver o verde da cana Em cada esquina que eu passava O guarda me parava Pedia os meus documentos Depois sorria Examinando três por quatro Dentro da fotografia Estranhando o nome do lugar De onde eu vinha Pois o que pesa no norte Pela lei da gravidade Isso o Newton já sabia Cai no sul, grande cidade São Paulo violento Corre o rio que me engana Copacabana, zona norte Os cabarets Tá lá pra onde eu morei Mesmo vivendo assim Não me esqueci de amar Que o homem é pra mulher E o coração pra gente dar Mas a mulher A mulher que eu amei Não pôde me seguir Não Esses casos de família E de dinheiro Eu nunca entendi bem Veloso O sol não é tão bonito Pra quem vem Do norte vai viver na rua A noite fria me ensinou A amar mais o meu dia E pela dor eu descobri O poder da alegria E a certeza de que tenho Coisas novas Coisas novas pra dizer A ministério É talvez É talvez igual a tua Sobre que desceu do norte E que no sul Viveu na rua E que ficou desnorteado Como é comum O seu tempo E que ficou desapontado Como é comum O seu tempo E que ficou Apaixonado E violenta E violenta Como Como você A ministério A ministério É talvez Eu sou como você 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 Que me ouve agora Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você, eu sou como você Deus é brasileira e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado, Deus é brasileira e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Presentemente eu não morro Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado, Deus é brasileira e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro No centro da sala, diante da mesa No fundo do prato, comida e tristeza A gente se olha, se toca e se cala E se desentende no instante em que fala Medo, 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 medo Cada um guarda mais o seu segredo A sua mão fechada, a sua boca aberta O seu peito deserta, a sua mão parada Lacrada e selada e molhada de medo Vai na cabecinha, é hora do almoço Minha mãe me chama, é hora do almoço Minigma mais nova, negra cabileira Minha avó reclama, é hora do almoço Ei, moço E eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisas, cuidemos da vida Se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta, moço, sem ter vista a vida Coisa parecida Oh, coisa parecida, parecida Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais meu pai falou, she's living home E me deu o pé na estrada, like a rolling stone Nunca mais eu povidei, minha menina Para correr no meu carro, loucura, chiclete e som Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido O dedo em ver, cabelo ao vento, amor e flor, queijo cartaz No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Como povo até louco americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird, assunto preto O que se faz? E reja, never, reja, never, reja Never, reja, never, reja Passa o preto, passa o preto Blackbird, me responde Tudo já ficou atrás O passado nunca mais Blackbird, passa o preto, passa o preto Me responde O passado nunca mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer Eu não estou interessado em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Nem em tinta pro meu rosto Oba, oba ou melodia Para acompanhar Pocejos, sonhos, matinais Eu não estou interessado Em nenhuma teoria Nem nessas coisas do oriente Romances astrais A minha alucinação É suportar o dia a dia E meu delírio É a experiência Com coisas reais Um preto, um pobre Uma estudante, uma mulher Sozinha Blue jeans e motocicletas Pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite Revolver, cheira cachorro Os humilhados do parque Com os seus jornais Carneiros, mesa Trabalho meu corpo Que cai do oitava andar E a solidão das pessoas Dessas capitais A violência da noite O movimento do tráfego Um rapaz delicado e alegre Que canta e regra é demais Cravos, espinhas no rosto Rock, hot dog, play it, baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor E nossa vida Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor E nossa vida Mas eu não estou interessado Mas eu não estou interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Não interessa mais Um preto pobre Uma estudante Uma mulher Sozinha Blue jeans E motocicletas Pessoas cinzas Normais Garotas dentro da noite Revolver Cheiro a cachorro Os humilhados do parque Com os seus jornais Carneiro, mesa Calha o meu corpo Que cai doitava andar E a solidão das pessoas Dessas capitais A violência da noite O movimento do trânsito Um rapaz delicado e alegre Que canga e recada É demais Cravos, espinhas no rosto Rock, hot dog Player do baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor Em nossa vida Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor Em nossa vida Mas eu não estou interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Não cante vitória muito cedo Não, nem leve flores Para a cova do inimigo Que as lágrimas dos jovens São fortes como um segredo Podem fazer renascer o meu antigo Não cante vitória muito cedo Não, nem leve flores Para a cova do inimigo Que as lágrimas dos jovens São fortes como um segredo Podem fazer renascer o meu antigo Sim, sim Tudo poderia ter mudado sim Pelo trabalho que fizemos tu e eu Mas o dinheiro é cruel E o vento forte levou os amigos Para longe das conversas Dos cafés e dos abrigos E nossa esperança de jovens Não aconteceu E nossa esperança de jovens Não aconteceu Eu não, não Palavra e som São meus caminhos Pra ser livre Eu sigo sim Faço o destino Com o suor de minha mão Vim e conversei com os amigos Ao redor de minha mesa E não deixei meu cigarro se apagar Pela tristeza Sempre é dia de ironia No meu coração Sempre é dia de ironia No meu coração Tenho falado a minha garota Meu bem Difícil é saber O que acontecerá Mas eu agradeço ao tempo inimigo Eu já conheço Sem seu nome Sem seu rosto Residência Endereço A voz resiste A fala insiste Você me ouvirá A voz resiste A fala insiste Quem viver verá Não cante vitória muito cedo Não me leve floros Para a cova do inimigo Que as lágrimas do jovem Que as lágrimas do jovem São fortes como um segredo Podem fazer renascer o mal antigo Silêncio Nãoo em leve flor Para a cova do inimigo Que as lágrimas do jovem Que as lágrimas do jovem Não quero regra nem nada Tudo tá como o diabo gosta, tá? Já tenho este peso que me fere as costas E não vou eu mesmo atar minha mão Já tenho este peso que me fere as costas E não vou eu mesmo atar minha mão O que transforma o velho no novo Bendito fruto do povo será E a única forma que pode ser norma É nenhuma regra ter É nunca fazer Nada que o mestre mandar Sempre desobedecer Nunca reverenciar É nunca fazer Nada que o mestre mandar Sempre desobedecer Nunca reverenciar Nunca reverenciar É nunca fazer É nunca fazer Nada que o mestre mandar É nunca fazer Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua É que se fez o meu lábio, o meu braço E a minha voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantado Com uma nova invenção Vou ficar nesta cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo o vidro vindo no vento O cheiro da nova estação E eu sinto tudo Na ferida vindo no vento Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Esta lembrança Esta lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, 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 tudo que fizemos Ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências, as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Eu estou por fora Ou então Que eu estou enganando Mas é você Que ama o passado e que não vê É você Que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem E hoje eu sei Eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Está em casa O atado por Deus Contando seus metais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, 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 tudo que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na ... Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum Eu me lembro muito bem Do dia que eu cheguei Jovem que desce do norte Pra cidade grande Os pés cansados e feridos De andar légua tirana Hum, hum E lágrimas nos olhos de ver o pessoa E de ver o verde da cana Em cada esquina que eu passava Um guarda me parava Pedia os meus documentos e depois Sorria Examinando três por quatro da fotografia Estranhando o nome do lugar De onde eu via Pois o que pesa no norte Pela lei da gravidade Isso Newton já sabia Cai no sul, grande cidade São Paulo violento Corre o rio Corre o rio Que me engana Hum, hum Copacabana Zona Norte Os cabarets Tá lá Tá lá onde eu morei Tá lá onde eu morei Mesmo vivendo assim Não me esqueci Não me esqueci De amar Que o homem é pra mulher E o coração Pra gente dar Mas a mulher A mulher que eu amei Não pôde me seguir Não Esses casos de família E de dinheiro Eu nunca entendi bem Veloso O sol não É tão bonito Pra quem vem Do norte Vai viver na rua A noite fria Me ensinou A amar mais o meu dia E pela dor Eu descobri O poder da alegria E a certeza De que tenho Coisas novas Coisas novas pra dizer A minha história É talvez É talvez É talvez igual a tua Só quem que desceu do norte E que no sul Viveu na rua E que ficou desnorteado Como é comum o seu tempo E que ficou desafontado Como é comum o seu tempo E que ficou Apaixonado E violento Como Como você A minha história É talvez É talvez Igual a tua Jovem que desceu do norte E que no sul Viveu na rua E que ficou desnorteado Como é comum o seu tempo E que ficou Desapontado Como é comum o seu tempo E que ficou Apaixonado E violento Estão Nesse Eu abençoe Como você Meu bem, guarde uma frase pra mim Dentro da sua canção Esconda um beijo pra mim Suba as dobras do blusão Eu quero um gole de cerveja No seu copo No seu colo e nesse bar Meu bem, o meu lugar É onde você quer que ele seja Não quero que a cabeça pense Eu quero que a alma deseja Arco-íris, anjo rebelde Eu quero corpo Tenho pressa de viver Mas quando você me amar Me abraça e me beije Bem devagar E é para eu ter tempo Tempo de me apaixonar Tempo para ouvir o rádio no carro Tempo para a turma do outro bairro Ele saber que eu te amo Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente Tome um refrigerante Coma um cachorro quente Sim, já é outra viagem E o meu coração selvagem Tem essa pressa de viver Meu bem, mas quando a vida nos violenta Pediremos ao bom Deus que nos ajude Falaremos para a vida A vida pisa devagar Meu coração, cuidado é frágil Meu coração é como um vidro Como um beijo de novela Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão O meu sonho, a minha fúria E esta pressa de viver E este jeito de deixar sempre de lado a certeza E arriscar tudo de novo com paixão Andar, caminho errado Pela simples alegria de ser Vem, eu vim Vem viver comigo Vem correr perigo Vem morrer comigo Vem, eu vim Vem, eu vim Vem, eu vim Talvez eu morra jovem Alguma curva do caminho Algum punhal de amor traído Completará o meu destino Vem viver comigo Vem fazer ser eu Vem morrer comigo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu dos cantores chamam bem Eu dos cantores chamam bem Eu dos cantores chamam bem Meu Deus Não quero regra nem nada Tudo tá como o diabo gosta, tá? Já tenho este peso que me fere as costas E não vou eu mesmo atar minha mão Já tenho este peso que me fere as costas E não vou eu mesmo atar minha mão O que transforma o velho no novo Bendito fruto do povo será E a única forma que pode ser norma É nenhuma regra ter É nunca fazer Nada que o mestre mandar Sempre desobedecer Nunca reverenciar É nunca fazer Nada que o mestre mandar Sempre desobedecer Nunca reverenciar Não vou eu mesmo atar minha mão Não vou eu mesmo atar minha mão Belebo Não vou eu mesmo atar minha mão Vai ser Legenda Adriana Zanotto